E não comer nada. Comi, olha, comi carne e tudo mais. Eu olhei borbulhosa de mim. A única cena é que isto estava tudo decretado. E então andava com a ser. A primeira cor que eu coloquei foi verde-água. Acho que foi verde-água. Porque normalmente dizem, ah, coloca sempre verde-água para primeiro. Então eu coloquei verde-água. I love things. Então foi essa a cor que eu coloquei. E depois, já repeti, não sei quantas vezes rosa. Porque rosa é rosa. Assim, podes tirar a cera. Se não vais engolir a cera. Porque ela sai. Tipo, eu já engoltei cera. Não morres. Às vezes esqueço-me de tirar e olho. Tipo, eu não uso sempre. Só uso mesmo quando a minha gengiva está, tipo, na gengiva, esta parte, não sei. Talvez é sensibilizado. Tipo, eu por acaso estou aqui com um... Uma cena. Porque está a buscar uma guarda. A minha cor favorita é rosa. Rosa shock. Ou tipo lilás. Não é lilás. É tipo um roxo muito bonito que ela tem. Se as minhas cores falam. Isto é um rosa velho. Ela tem várias cores. Eu adoro. E eu antes ia no final do mês. E depois assim. Não. Eu tenho que começar a vir no início do mês. Porque no final nunca há as cores que eu quero. E depois marquei para o início do mês. Que era só para ter os elásticos que eu queria. Agora é tipo um rosinha velho. Ou senão morre. Azul bebé. De verdade. Rojo bebé. Ou prata. Mete de verdade água. Tipo agora. Este mês. Não sei que cor é que vou pôr. Porque normalmente eu combino o aparelho com as minhas unhas. Só que eu não vou pôr o branco. Como é óbvio. Porque o branco depois parece que os dentes tomam amarelos. Tem aqui uma menina que me segue. Que viu-me no dentista noutra vez. Estou a ficar muito famosa. Muito conhecida. Deixa-me pôr desodorizante. Se não. Ainda me esqueço. Estou a ficar muito conhecida. Neste meu mundo. Eu também já ouvi uma vez. Tipo há alguns meses. Que a minha dentista só me colocou. Tipo uma cena. Que liga. Que liga. Sabe. Transparente. Não me dói malta. É tipo. Imaginem. Depende muito de como é que estejam os vossos dentes. Se os vossos dentes estiverem muito tortos. É normal que vai doer mais. Não é? Mas tipo. São dores suportáveis. Ok. Tipo. Dói só nos primeiros dias. Porque os dentes estão sensíveis. Porque querendo ou não. Os nossos dentes estão sempre em movimento. Dói sempre um bocadinho. Mas repá. Seu alto. Esqueçam. Eu tenho. Às vezes. A minha gengiva. Fica tão inchada. Tão. Que ela desce. E fica tipo aqui. Em cima do bracket. Depois a minha dentista tem que andar. A puxar aquilo para cima. Porque. Ela diz que ela está bem inflamada. E assim. Verde. Verde. Tipo. Eu meti verde. E tipo. Não é muito a minha cor. Verde. 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 Alface. Eu gosto mais de rosa. Azul. Também já meti amarelo. Amarelo. Mas tipo. Também não é muito a minha cena. Mas eu gostei. Por acaso. Mas tipo. Eu gosto mais de rosa. Rosa e azul. Mas coloquei amarelo. Também é bonito. A minha dentista diz. Ah. Coloca amarelo. E não sei o que. E tipo. Ai. Não sei se vou gostar ela. Coloca. E eu gostei. Só que tipo. Pira rosa. Estamos à espera de te ver correr depois. Mano. Ainda não marquei. Nenhum dia para o Cabeleireiro. Malta. Eu quero muito tirar o Cabeleiro. Cabo da Leira Leila. Olha. A minha linda Cabeleireira. Carlita. Alarila. 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 Ah. Olha. Estou a ver. A minha prensa. Está alixada já. Começou. Começou a ficar louquita. Também estou com rosa. Um rosa velho. Tipo. Eu adoro. Tipo. Ter aparelho. Só que não gosto é de ir este. Dente. Aqui separado. E a minha dentista. Ah. Mariana. Este vai a ser resolvido. Tens de ter calma. Já tem pior. E eu. É verdade. É verdade. Mas eu queria. Queria ele. Tipo. Fechadinho. E ficar tipo. Com o aparelho lindo. Assim. Resente de efeitos. Faz tudo parte do processo. Relax. Podia estar pior. Eu ainda não sei. Mas. Eu acho que. Provavelmente. No final. No início. Do ano. Do próximo ano. Devo tirar. Não estou preparada. Para mover. Sem o aparelho. Porque eu tenho que dar. Tira o aparelho. Sabe. Olá. Fins. Depois. Eu tirei. O dente de siso. Que nasceu. Porque se não. Depois os dentes. Voltam a ficar outra vez. Tortos. Eu tenho aqui. Um dente de siso. Que já nasceu. Só que como eu não tenho. Um dente. Aqui ao lado. De um dente de siso. Não faz interferência. No tratamento do aparelho. Agora. Estava a nascer. Aqui o de cima. E provavelmente. Vou ter que tirar. Porque se não. Vai voltar. Os dentes. A ficar tortos. Porque depois. Os dentes. Não têm espaço. E acho que é deste. Aqui em baixo. Ou aqui em cima. Que eu também tenho. Não sei. Podias prender o cabelo. Só a parte de cima. Fica giro. E não sei. Que eu ainda vou fazer. Fim. Eu. Eu depois. Com o tempo. Poder modificar um pouco. Exato. Por isso é que. Normalmente. Deve-se usar. A contenção. E a goteira. A contenção. É tipo. Aquilo. Aramezinho. Não é? Difícil. Não há para tirar. Mas. Convém vocês. Dormirem com a goteira. Porque. Senão. As dentes vão voltar a ficar tortes. E eu vou dormir com aquilo. E quando andar em casa. Vou andar com aquilo. Porque. Porque senão. Eu não quero ficar com os dentes. Adoro as tortes. Mosa. Já que não arrumas a casa. Também esticas os pentelhos de bibi. E vai trabalhar. Olha lá. Quero o preço. Se tu estás aqui tão preocupado com a minha vida. Vai tu trabalhar. Porque tu é que não tens nada para fazer da vida. Porque se tivesses algo com que te preocupar. Não estarias aqui da minha lei. Bye bye. Vai pentear os teus cabelitos. Também. Olha a minha história. Olha a minha história. Ah ok. Olha a minha história. Vem para aqui mandar. Vou colocar. Listo. Voce. No começo. No começo. No começo. E agora. Porque eu não posso tirar os dentes. Que ainda não nasceram. Não é filho. Tipo. Quando nasce. É que eu tenho que tirar. Tipo. Eu por acaso tirei um. porque já tinha nascido, mas os outros que não nasceram não posso arrancar.